E as festas juninas, juntamente com a volta dos festivais, aumentam as vendas de focos de artifício. Para quem quer festejar, opções não faltam. A Nayana Bricá foi em uma loja e mostra agora as novidades do mercado. Nayana, é com você! Olá, Aroudo! Olá pra você que nos acompanha aqui no Cidade Alerta Mato Grosso. Quero começar essa reportagem fazendo uma pergunta pra vocês. Quem aí que não tá com saudade de uma festa junina? Ou até mesmo julina, né? Tem gente que deixa pra fazer a festança no mês de julho. Aquelas comidas típicas e também aqueles fogos de artifício que às vezes a gente até para pra ver, né? Além de vocês, os lojistas também estão com muita saudade. Por quê? Com a pandemia, essas festas não puderam acontecer, não é? E eles ficaram no prejuízo durante esse período. Então, por isso, a expectativa é grande agora pra esses dois próximos meses. Tanto que aqui nessa loja onde eu estou, olhem só, o estoque já está repleto aqui de fogos de artifício. Tem aquelas bombinhas tracks também, muito comum nas pescarias onde as crianças participam, né? Hoje quem vai falar com a gente um pouquinho mais sobre o movimento e como é que tá é a Ana Lúcia, que tá aqui com a gente. Ela que é gerente de uma loja de fogos de artifício. Ana Lúcia, aqui a gente já tem uma mesa repleta, né? De tudo que é mais vendido nessa época do ano. A expectativa de vocês, porque foram dois anos praticamente com o movimento, né? Bem abaixo do normal. Ó, a nossa expectativa é que nesse ano, né? A gente tem um aumento nas vendas em torno de 20% a 30%. E nesse período agora das festas juninas, já que estão retornando às festas, né? Podendo voltar à normalidade. E a gente tem uma expectativa grande que depois de junho é somente dezembro que as nossas vendas voltam a ter um significado. Aqui nessa bancada a gente tem o estalinho, né? Que é muito utilizado por crianças. Pode ser usado por crianças pequenas, né? A partir de uns 4, 5 anos que elas já dão conta de segurar, de jogar o produto. Depois a gente tem o traquezinho, que seria esse daqui, que é o de acender. Aí a criança maior, porque ela vai ter acesso a acender, né? Depois a gente continua com essa varinha, que seria a vela magnesiana, que também é para criança pequena. Depois a gente tem a chuva de prata, que é para criança um pouco maior, juvenil. Depois a gente vai ter o vulcão, tem a árvore de Natal, que já são para jovens, né? Quais são os mais vendidos desses? Hoje o que a gente vende mais é o traque, o estalo e a chuvinha. As escolas procuram bastante, né? E também as famílias, que tem muita festa de santo, nas chacas, nos sítios. Então o pessoal procura bastante. Todo cliente que chega aqui, ele é orientado da melhor forma possível, para ele estar soltando os fogos de uma forma segura. Mas a gente não deixa de lembrar que toda a caixa vem contendo lá as informações do manuseio e da soltura daqueles fogos. Então, quando a pessoa pegar o produto, que ela tiver uma dúvida, às vezes não foi bem explicada, ela pode ler na embalagem, que lá vai estar explicando a distância, vai estar explicando qual a classe, quem pode estar usando aquele produto. Então vem tudo bem explicado. Mas aqui na nossa loja especificamente, aqui a gente orienta muito bem. A gente pergunta desde a distância, até onde que a pessoa vai soltar. Nossa expectativa é junho, julho. E tem gente que deixa umas festinhas até para agosto, as festinhas juninas. Aí a gente fica aí na expectativa de vendas. E é importante lembrar, não é? De sempre conferir qual é o modo de soltar, seja ele fogo de artifício, ou qualquer outro tipo de artefato que você compre, para que a sua festa não termine em tragédia. As imagens são do Evaldo Santos, apoio técnico de Assis, Nayana Bricá para o Cidade Alerta Mato Grosso.